Olá gente, tudo bem? Eu sou Marcelo Braga do canal Marcelo Braga Drones e Companhia e do canal Marcelo Braga Oficial e hoje eu vou apresentar para vocês como é ou como foi a experiência de comprar no AliExpress um drone que eu comprei vindo lá da China né através do site AliExpress e já está aqui em minhas mãos mas tem também uma bateria né que a bateria e o drone foram compradas no contrato mesmo dia a bateria reserva porém o drone veio até o Brasil e parou em São Paulo e a bateria seguiu para Curitiba lá em Pinhais então o que que aconteceu a bateria veio uns 20 dias depois que o drone chegou o drone passou por São Paulo logo em seguida foi liberado chegou aqui no correio e a bateria foi para São José dos Pinhais e ficou uns 20 dias a mais lá para chegar aqui na minha cidade então vamos lá para a experiência ao resultado este objeto foi tributado pela receita federal entregar ao destinatário mediante recolhimento do valor indicado em reais no documento NTS em anexo em caso de devolução é obrigatório retornar ao recinto alfandegário a alfândega ST então tá aí o drone custou em média e 600 reais e tá aí o resultado gente olha o valor que foi cobrado de imposto 686 reais e 21 centavos de imposto o drone custou menos de 600 reais e foi taxado por 686 reais e 21 centavos a bateria custou o imposto dela ficou por 60 reais e 94 centavos a bateria parte de imposto como é então somando os dois somando os dois valores do drone mais o imposto da bateria tá aqui ó R$ 686,21 do drone, mais R$ 60,24 de imposto da bateria, foi para R$ 746,45 de imposto. Então gente, este foi o valor final. Então agora nós vamos começar a desembalar o drone. Vamos desembalar e vamos mostrar para vocês qual é o drone que está dentro desta caixa. Aqui, objeto em revisão de tributo, foi enviado para reavaliar, mas não adiantou nada. Então gente, a bateria está aqui. Esta é a bateria, uma bateria bem maior do que eu imaginava, bem grande. Só que esta, gente, a bateria que vem com ele, é uma bateria de 2.000 amperes. Esta reserva que eu comprei, ela é de 2.500 miliamperes. Ela vai resultar em um tempo maior de voo. Então está aqui. Agora nós vamos abrir o drone, desembalar, né? Este é o inbox do... Pois bem, estamos terminando aqui de abrir. Então gente, aqui está a caixa original do drone. Está dentro de outra caixa. Isso aí é muito importante. Dá mais resistência à embalagem, evitando que a caixa original amasse. Então está aí, 8 megapixels, câmera X8G. É o mais novo drone da cima. Tem ele com 5 megapixels. Este aqui é uma câmera com 8 megapixels, uma câmera nova. 360 graus, que é o flip, né? 6 eixos, instabilizado, sistema instabilizador de 6 eixos. 8 megapixels a câmera, equipado com uma câmera de 8 megapixels. Tecnologia de transmissão 2.4 GHz. Para maiores de 14 anos. Lembrando, gente, que isso aqui não é um brinquedo. Jamais compre um drone desse para o seu filho menor de 14 anos. Isto não é um brinquedo. Aqui está o manual em inglês. Manual todo em inglês, que vai ensinar a montar o drone. Aqui dentro dele tem uma caixa de isopor. Aqui o controle. Para vocês verem a caixa direitinho. Então, vocês verem que ele vem muito bem embalado. Então, gente, de um lado está o drone. E de outro lado está o carregador. O controle. O carregador. O carregador. A câmera. Uma câmera estilo GoPro. O carregador. Aqui está as hélices. As hélices são bem maiores do que eu imaginava. Quatro. Quatro hélices. Mais quatro hélices do outro lado. Mais. Vem quatro hélices. As que vão ser usadas nele. Vem quatro hélices reserva. Vem dois pares de trem de pouso também. Olhem para vocês verem o tamanho da hélice. Vocês verem que as hélices são numeradas. A dois. A um. A dois. E a um. Aqui está o controle. Um controle bem maior também do que eu imaginava. Bem grande. Bem bacana. Lembrando que ele vem na cor branca e vermelha. E serve para todos os modelos. Independente da cor do drone. O drone. Que está aqui. Ele vem na cor silver. Que é prata. Prata em inglês. Tradução. Aqui. Está os parafusos. Onde vai. Parafusar o trem de pouso. As hélices. Um leitor de cartão. Um leitor de cartão. Uma chave para. Para. Colocar as hélices. Os protetores. Da. Da hélice. Que vai ficar. Que vai cobrir o parafuso das hélices. Para deixar um pouco mais estético. Mais bacana. Muito bacana. Só faltou aqui gente. Uma proteção. Entre. A proteção das hélices. Aqui está o protetor das hélices. Também é bem maior do que eu imaginava. Então aqui está o. O CIMA X8G. E vocês vão acompanhar. A instalação. A instalação. A montagem. Da hélice. E o sistema de pouso. Aqui está. Vamos ver o que veio aqui. Aqui gente. Veio. A fonte do carregador. Pois bem gente. Agora nós vamos. Colocar. A bateria. Lembrando que essa ponta aqui. Esse conector aqui. Ele é. Para carregar. Ele é para o carregador. Olha. Ele vai servir para carregar. E esse aqui. É o que vai servir no drone. Então esse é o conector. Tipo banana. Agora gente. Eu vou mostrar para vocês. Um erro. A bateria que veio. Veio com o conector diferente. Está vendo. Não é o conector banana. É o conector. Do modelo mais antigo do drone. Então. Eu vou ter que reclamar. Vou ter que devolver. Vou soltar aqui para vocês verem. Olha aí. Nada a ver. Veio errado. A bateria reserva. Vai ver errado. Lembrando que toda vez que eu for carregar. Eu preciso tirar a bateria daqui. Como qualquer outro drone. Vou rodar. Tiro o pininho. Levanto o pininho. Aqui a hélice B. Sentido. Então gente. Essas são as hélice do A. O sentido horário. E essas do sentido anti-horário. Então eu já tirei o pininho. Agora nós vamos encaixar a hélice. B. B. Então gente. Eu coloco a hélice. Venho. Com o adaptador branco. O adaptadorzinho. Encaixo. Depois é que eu venho com o pininho. Encaixo o pininho. E vou rodar. Até instalar. Pronto. Instalou. Agora eu venho. E desço. O adaptador. Para vocês verem que ficou bem. Bem apertado. Então eu vou mostrar para vocês um erro. Que eu errei aqui. Vocês veem que eu coloquei o pininho. Para a barra. Para cima. Essa voltada para cima. Esse adaptador voltado para cima. Está errado. Está vendo? E eu coloco primeiro. Essa pecinha. Depois que eu vou pôr o pininho. Nessa hélice aqui. Eu coloquei primeiro o pino. E depois o adaptadorzinho. Então. Ele tem que ser para baixo. Está vendo? Ele tem que ser para baixo. Como eu coloquei na segunda hélice. Depois que eu colocar ele para baixo. É que eu vou colocar o pininho. Coloquei. Aí que eu vou girar. Olha. Instalou. Eu já posso vir. Com o protetor. Então gente. Agora eu vou colocar os trens de pouso. Que são quatro. Primeiro. É importante você colocar o parafuso primeiro. Está vendo? Porque é um pouquinho. Chato para você encaixar ali depois. Então gente. Agora nós vamos colocar. O último trem de pouso. Então o drone. Para vocês verem. Que eu acho ele mais. Eu acho ele mais bonito. Sem o protetor de hélice. Está vendo? Eu acho ele mais bonito assim. O lado dos LEDs vermelho. E atrás as lantas verdes. Agora falta colocar. A câmera. E depois os protetores de hélice. A câmera está muito bem embalada. Bem protegida. Junto com a câmera. Junto com a câmera. Tem o cabo. Para ligar. A câmera. No drone. Lembrando gente. Que essa câmera. É exclusiva da cima. Do drone cima. Não adianta você. Querer colocar. Em outro drone não. Tá gente. Aqui na câmera. Tem a. A configuração. Aqui você coloca o cartão de memória. E aqui você define. Se você quer em HD. 720 pixels. Ou a imagem em Full HD. 1080 pixels. Lembrando que essa câmera. Ela grava em altíssima resolução. De 1080 pixels. Aqui você. Pode soltar. Para você colocar o cartão. Puxa aqui. E ela desprende. Para você tirar a câmera. Mas eu não vou tirar agora. Prende aqui de novo. Então vamos lá. Para colocar a câmera. Encaixou. Para soltar. É muito fácil. Você aperta aqui. E empurra ela para frente. Agora eu vou colocar. O cabo. E empurra ela. Aí eu vou encaixar aqui. Pronto. A câmera já está. Inserida. Agora eu vou colocar. Protetor de hélice. Tiro essa capinha. Se você não quiser usar o protetor de hélice. Se sentir seguro para os voos. Você mantém essa proteção. E não usa o protetor de hélice. Como eu vou colocar o protetor de hélice. Encaixa aqui. E vem com o parafuso. Que o controle vai precisar de quatro pilhas. Você pode colocar. Usar pilhas alcalinas. Ou pilhas recarregáveis. Aqui para vocês verem. Quando eu rodo para cá. No display mostra que eu estou. Puxando para o lado direito. Quando eu puxo para o lado esquerdo. Ele vai para o lado esquerdo. Então aqui indica. Quanto de carga tem no controle. Aqui indica o tipo de voo. Se ele é mais rápido ou mais lento. Um voo mais rápido. Então quanto mais vento tiver. Você coloca mais velocidade. Então vamos fazer um teste breve aqui. Vamos acelerar. Olha só. Você liga. Tem que ser rápido. Pois bem gente. Eu termino por aqui. Mostrando para você. O CIMA X8G. Então está aí uma câmera estilo GoPro. Muito bacana a câmera. Esses são os detalhes dele. Muito bacana o drone. O CIMA X8G. Em breve a gente vai fazer um voo. Em um lugar mais espaçoso. Eu não pude. Não tive coragem. De fazer um voo aqui. Pelo. O quintal aqui ser muito. Muito pequeno. Ter pouco espaço de sobra. Então a gente vai procurar um lugar mais espaçoso. Para fazer os primeiros treinos com ele. Mas está aí. O CIMA X8G. Está aí um grande abraço para você. E até o nosso próximo vídeo. Aí com o CIMA X8G. Câmera grava. Tira fotos em 8 megapixels. E vídeos em Full HD. Full HD. Se inscreva. Aqui no canal tem vídeos toda semana. Full HD.